Inazuma Eleven, Omega no Densetsu A lenda de Omega, pra quem não sabe é como se fosse o modo carreira como jogador no Inazuma Eleven Go Strikers 2013 O game que é base de várias séries aqui do canal, vocês já sabem Tá aí na tela pra vocês o protagonista da série, o Rafael Omega, novo atacante do Colégio Raymond Entrou na partida contra o Instituto Imperial para salvar o clube de futebol da escola do fechamento Com a sua técnica explosiva, Omega Tornado, é isso aí Vocês viram o primeiro episódio, e recapitulando já que eu falei do Omega Tornado O esquema de liberar novas técnicas pro Rafael vai contar com vocês, é isso aí 10 mil likes a gente libera a segunda Risato Asado do Omega E 150 mil inscritos no canal a gente consegue liberar a level 3 Olha só que incrível pessoal, tá na mão de vocês Só deixar o joinha nos vídeos aqui do Inazuma Eleven Omega no Densetsu O modo carreira como jogador do Inazuma Eleven Go Strikers 2013 Bom, conseguimos aí vários likes no primeiro episódio E a contagem continua, beleza? Tá ali no cantinho a contagem pra vocês Bora bater os 10 mil Bom, tá ali o Someoka querendo treinar um chute É isso aí, o Someoka me pediu pra treinar com ele um novo chute Ele quer conseguir um chute, né? Ele gostou muito aí do meu Omega Tornado E como camisa 10 da equipe E primeiro atacante, porque eu cheguei depois dele Ele quer então que eu ajude a conseguir um novo chute especial aí Pro nosso time E a gente vai treinar hoje com o Someoka então Vai nos fortalecer também, é claro Vai ser válido esse treino com o Someoka Será que ele vai conseguir o novo chute dele? Daqui a pouco chega o futebol fronteira E a gente tem que se preparar Tá certo então, estamos aqui No campo que fica as margens ali do rio Que corta a cidade de Inazuma O pessoal tá com a gente aqui Em mais um treinamento Vamos lá então Eu e o Someoka em uma disputa De chutes ao gol Treinando a resistência ali também Ah, com a corda, né? A corda meio elástica Vamos lá então O Someoka começou ali Junto comigo É, tá equilibrada essa disputa Vamos ver se o Someoka consegue então Liberar O novo chute do Colégio Raymond Por enquanto Só eu E o Endo Ah, temos técnicas especiais O Endo liberou também A sua Gotohando A mão fantasma A mão divina Na partida contra a Teiko Gakuen Agora vai começar a acelerar Olha o Someoka invadindo o espaço Também invado o dele Estou vencendo aí Por 13 a 10 Uau O Omega é mais regular Do que o Someoka Por enquanto Acho que isso não vai ser suficiente não 17 a 17 Ô louco Empate É isso aí Empate Rigorosamente empatados Rafa, o Omega E Someoka Ryugo O camisa 10 Do Colégio Raymond Beleza Vamos então Praticar mais Vamos aí para Outro treinamento É isso aí Ainda Aqui as margens Do Rio que corta a cidade Vamos treinar chutes Ali na árvore Acho que vai ser Interessante Bem interessante Para falar a verdade Será que o Someoka Vai conseguir Liberar aí O dragão Interior Tomara A gente conta com isso A gente precisa muito Do chute do Someoka Para vencer As próximas partidas E olha Eu já fazendo besteira Vamos lá Isso é bom também Que Vai me entrosando Aí Junto com O meu companheiro De ataque Acabei de chegar Então é É bom Um entrosamento Praticando junto Com ele Boa Someoka Está indo bem Está indo bem Praticando o chute A gente vai liberar O seu Poderoso Chute especial Pô Deixou pingar Ali A gente perdeu A contagem Um pouco Mas tudo bem O intuito É não deixar A bola Cair Nesse aqui Caiu ali A gente tem Cinco Bolas Eu acho Acho que é Cinco Não é Acho que é Quatro Ou cinco Não sei Acho que era Cinco Caiu duas Agora a gente está Com a terceira Em jogo E mais duas Reservas Ali Beleza Terminou Claro que eu chutei Bem mais Que o Someoka Isso mostra Talvez que eu consiga Chutar mais Bolas Aéreas Mas Someoka Não precisa Muito de Bolas Aéreas Ele pode Um chute Rasteiro mesmo Já que ele é Mais pesado Vamo lá Someoka Vamo pra mais um treino É isso aí Voltamos aqui Então pro Pro chute ao gol Acho que vai ser Melhor pro Someoka Talvez agora Ele consiga Já que ele viu Que o negócio dele É chute no gol Rasteiro mesmo Não precisa Pular nem nada E como ele é Mais forte Fisicamente Talvez A chave Da nova Risato Azade Ele esteja aqui Vamo lá Someoka Todos Vocês Juntos Com o Someoka Tenho certeza Que vocês Estão torcendo Por ele Uma boa O Someoka Tá na frente Parece que Ele está Se esforçando Mais Olha só Boa Consegui empatar O Someoka Tá 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 me dando Canseira Será que vai dar Tá vencendo Vamos lá Olha parece que o Someoka Tá determinado Será que vai vir A técnica aí Quase saiu Vai Someoka Você consegue Cara Uau Que demais O Someoka Deu um chute Que sai um Dragon Da bola Será que ele Conseguiu A nova Técnica Especial Boa Someoka Foi muito bem Nesse treinamento Melhorou Muito Enquanto da outra Vez A gente tinha Empatado 17 a 17 Agora ele fez 23 contra 16 A determinação De Someoka Ryugo Pra conseguir O novo chute Dele Pelo jeito Ele conseguiu É Mas a gente Só vai ver O chute Mesmo Quando a gente For Pra partida Válida Pelo Futebol Fronteira O Torneio Nacional De Futebol Juvenil Do Japão Então é isso Olha ali Os dois Mortos De cansaço Mas é isso aí É isso aí Treinar Até Cair no chão De tanto Cansaço Mas valeu a pena Someoka Treinou bem Eu também Treinei bem Estou preparado Pra próxima Partida É pessoal Próximo episódio Teremos partida Pelo jeito Eu não vou ter Ainda Level 2 Porque os likes Ainda estão longe De 10 mil Mas vamos Com o Omega Tornado E com o novo Chute do Someoka Vai ser uma Grande partida E contra quem Vocês descobrem No próximo episódio Valeu pessoal Pela companhia No treino Aqui com o Someoka Valeu demais Foi bem legal Teremos mais episódios Assim ao decorrer Do nosso Modo carreira Com o jogador Porque treinar Também é importante Não adianta Só jogar bola No campo Nas partidas Tem que treinar Também Pra ficar forte Pra liberar Técnicas especiais Ok pessoal Então é isso aí Muito obrigado Pela companhia Deixa o like Aqui do vídeo O like Tem valor A cada like Que vocês deixam Nos vídeos Do Inasvelevem Omega No Densetsu A gente chega Mais perto De liberar Técnicas novas E claro Tem a level 3 A tão esperada Level 3 Do Omega Vai surgir Quando eu chegar A 150 mil Inscritos E vocês podem Ajudar com isso Também Indicando meu canal Pra um amigo Um familiar E etc Beleza Então é isso pessoal Like Se inscreva no canal Caso não esteja inscrito E na descrição Você encontra As minhas redes sociais Principalmente o Instagram Que eu uso bastante Tem também aí A Inasmaníacos.br Que tá com nova página Então se você já curtia A Inasmaníacos.br A página foi Fechada Infelizmente Mas tem agora Uma nova página A Inasmaníacos.br Que ressurgindo Curta a nova página Da IBR Tá aí na descrição Demorou? Então é isso pessoal Muito obrigado Pela companhia Um abraço Até mais E eu fui